Senhas do Banco Alfa do mês de dezembro de 2022. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Dia 12 e 13, 97, 861. Dia 14 e 15, 72, 214. Dia 16 e 17, 22, 986. Dia 18 e 19, 280, 25. Dia 20 e 21, 82, 433. Dia 22 e 23, 29, 688. Dia 24 e 25, 90, 188. Dia 23 e 23, dia 26 e 27, 04, 817. Dia 28 e 29, 46, 240. Dia 30 e 31, 61, 367. Essas são as senhas do Banco Alfa do mês de dezembro de 2022. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Fui!